Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Poison e hoje eu vou tá fazendo um vídeo mostrando como tá meu setup branco um ano depois. Tô um ano com esse setup branco e eu já tive meu setup preto que eu usei ele de 2018 até o ano passado, até o ano atrasado na verdade. Então eu vou falar para vocês as diferenças que é de ter o setup branco, ter o setup preto, se suja mais, se as peças ficam amarelas, se dá muito trabalho de cuidar. Começando aqui pela mesa, a mesa questão de sujeira ela não suja mais que uma mesa preta, porém eu percebi que algumas partes dela ficou um pouco encadida, principalmente nessa parte aqui. Eu não sei porque se é por causa do pulso ou por causa do mousepad que soltou alguma alguma sujeira nessa parte de baixo, mas essa parte aqui específico é a que mais ficou encadida. Já o restante da mesa é bem tranquilo, só passar um paninho, passo um pano úmido, às vezes um pano rox ou propílico e já tá bem limpinho. Agora sobre os periféricos, esse é o meu teclado, que é um TH66 e ele é o que tá mais sujo aqui na minha mesa, só que não há um erro de teclado, de qualidade de construção, alguma coisa do tipo, é porque eu pintei ele e eu não fiz um tratamento depois, eu não passei um verniz, então a tinta acumulou muita sujeira e reagiu. Aí já das keycaps, que agora sim é um ponto a ser observado. Aqui ó, dá para ver aqui uma sujeirinha e é simplesmente por causa do suor que acumula nas teclas aqui e depois a poeira acaba grudando. Com isso aqui, passar um paninho com álcool ou até com água mesmo, úmido, ele já some e é bem tranquilo de tirar. Só é uma tensão a mais, que se fosse uma tecla preta, provavelmente não ia aparecer. Então, provavelmente você ia achar que não tá suje. E agora, o mouse. O mouse, esse aqui é um Glorious Model D. E eu, até hoje, eu não vi diferença na coloração dele, exceto em alguma partezinha aqui que eu tava olhando antes de fazer o vídeo, que eu senti que ficou um pouquinho amarelada. Mas eu sempre limpo ele com álcool isopropílico, então ele tá sempre nessa cor. Só na parte aqui de baixo, aqui no cantinho dos fites, que é uma partezinha muito minúscula, então é muito difícil tirar a sujeira daqui. Então fica com esse aspecto mais de sujo. Mas fora isso, até nessa parte aqui dos botões, tem um pouquinho de sujeira, mas é praticamente perceptível por causa dos furinhos. Agora mostrando o PC, que é uma coisa que eu não manusei com frequência, eu não fico mexendo no PC, tô abrindo ou limpando. Eu fiz a limpeza nele, acredito que uma vez, nesse período de um ano. E sempre passa um paninho aqui em cima no gabinete, mas aquela limpeza mais profunda de tirar proponente, pra ver, 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 tudo só foi novo. E aqui na parte de fora, o gabinete tá bem novinho mesmo, não tem, não ficou amarelo, não acumula sujeira, nem carne de um, nem nada. Aqui em cima a mesma coisa. E aqui no vidro fica aquela marquinha de dedo, que às vezes eu mexo, mas nada é de... de um minuto alarmante. Abrindo aqui a mesma coisa, até tem uma poeirinha ou outra, mas se você tem que ser preto, você sabe que isso é normal. Agora eu vou desligar, pra mostrar pra você aí, sem a luz, que a luz dá uma disfarçada na sujeira. Agora sim, vai dar pra ver um pouco mais sujeira. E aqui no cooler, principalmente, mas como é uma área de passagem de ar, é bem normal que fique sujo. Por ser branco, fica um pouquinho mais aparente do que se fosse preto, mas fica aquele jeito suja, né? Aqui ó, por exemplo, esses aqui, que são pretos, olha o tanto que tá sujo. Então, nessa questão, não é muito diferente não, né? Surja do mesmo jeito, porém, mas fica um pouquinho mais aparente. Pouco acreditado pelo calmaio, pode também. Meio doerado, precisa ser gentil. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje ficou um pouco mais simples, porém, eu acho que é uma dúvida recorrente de vocês e válida, pra vocês que querem aumentar o setup branco. E se você gostou do setup e quer ver meus detalhes, eu já fiz o vídeo apresentando. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como eu limpo, vídeo como eu organizo, deixe aí nos comentários e se inscreve no canal pra dar aquele apoio. É isso, valeu!